DG ABC TV, oferecimento São Luís, Unidade Anália Franco. A mãe é uma das figuras mais importantes da nossa vida, e essa data não poderia passar em branco. Pensando nisso, o Atrium Shopping realiza a exposição Mamãe Brincava Assim, que conta com mais de 60 brinquedos, que foram lançados entre as décadas de 1960 e 1990. Peças manuais e industrializadas, além de clássicos de várias marcas, proporcionam nostalgia de quem passa e não consegue deixar de olhar. É um resgate para as mães que brincaram com todos esses brinquedos, mostrarem para os seus filhos, né? E qual a evolução do brinquedo. Jéssica ficou maravilhada ao ver a quantidade de história de itens que ela já brincou. Mesmo tendo apenas 25 anos, a saudade já é grande. E foi muito gostoso essa época de brincar na rua, de chamar os amiguinhos em casa, e brincar com as bonecas, andar de patins. Hoje em dia não se vê mais isso, é só shopping, computador e celular. Muito legal, fiquei muito feliz de poder reviver novamente essa emoção que eu tive na minha infância. Muito legal. Com visitação gratuita, a exposição estará disponível até o dia 10 de maio, na Praça de Eventos. Uma mistura de sensações que pode surpreender. Vale a pena conferir.